Pondé, você acha que o Legislativo e o Executivo têm cumprido o papel que deveriam? Olha, nenhum dos poderes cumpre plenamente o papel que deveriam. A tendência a cobrar muito o Supremo não é tendência só no Brasil. O Supremo, ainda que ele seja lento, ele tende a ser mais ágil nas decisões e ele tende, como não é representativo, no sentido que não o poder representativo é eleito, então ele muitas vezes pode tomar decisões que no Legislativo é muito mais lento. Mas eu queria comentar essa pesquisa pelo seguinte, no caso do Supremo, veja, uma pesquisa como essa, ela é feita com cidadãos em geral, né? E, portanto, muitas vezes aquilo que o Supremo decide parece grego para a população em geral. Acompanha, vamos pegar só um caso didático, o caso do Lula, né? Há algum tempo atrás, o Lula foi condenado num monte de coisa, a Lava Jato era maravilhosa. E aqui eu não estou nem discutindo se o Lula é culpado ou inocente, acho que não é essa a questão. É o Supremo enquanto ação, né? No momento A, a Lava Jato é o máximo, o Lula é condenado em não sei quantas instâncias, ele vai preso e não sei o quê. No momento B, o Supremo faz tudo o contrário. Então, a pessoa olha isso e diz, não, peraí, o que o Supremo está fazendo? Mesmo que essa mudança de opinião venha montada numa análise técnica do processo, grosso modo o resultado da Vasa Jato, como se fala, mesmo que essa decisão venha em cima de algum tipo de análise técnica de como havia sido feita a condenação do Lula antes, para a população no seu dia a dia, isso tudo é grego. Fica parecendo o quê? Que o Supremo condenou o Lula e agora o Supremo soltou o Lula para ele ganhar a eleição do Bolsonaro. Ou seja, esses fatos que você citou como exemplo, pesaram para as taxas atuais que nós vimos aí. É muito provável. Isso é o que falam por aí, que com certeza pesou. Mas, assim, de qualquer jeito, assim, eu não acho que o Supremo persiga Bolsonaro. Agora, eu acho que o Supremo tem estado sob o holofote desde o Mensalão. E quando você fica sob o holofote, as luzes começam a iluminar regiões sombrias.